Então, pra abrir o paradão, pra vocês já se acostumarem com a ideia, que vai tá porreta, hoje vai tá demais, levanta desse sofá que não tem graça esse carinho, não tem porquê. Levanta, solta a franga, delira, grita, berra, cansa, 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 porque é um paradão pintando um pedaço, parabéns, essa! Mais um pouquinho, vocês querem? Eu tô, eu tô pra você, mais um pouquinho. Música Lua de Cristal. Tudo pode ser, se quiser será, sonhos sempre vêm pra quem sonhar. Tudo pode ser, só basta acreditar, tudo que tiver que ser, será, ser, será. Música Tudo o que eu fizer, eu vou tentar melhor do que já fiz, esteja o meu destino onde estiver, eu vou buscar a sorte e ser feliz. Tudo o que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar, me dá toda a coragem que puder, que não te falte forças pra lucrar. Vamos com você, nós somos invencíveis, pode crer. Todos somos um, que junto não existe mal nenhum. Vamos com você, nós somos invencíveis, pode crer. O sonho está no ar, o amor me faz cantar. Lua de Cristal, que me faz sonhar, que faz de mim estelar, que eu já sei brilhar. Lua de Cristal, nova de paixão, faz da minha vida, cheia de emoção. Lua de Cristal, que me faz sonhar, que faz de mim estelar, que eu já sei brilhar. Lua de Cristal, nova de paixão, faz da minha vida, cheia de emoção. Brasil! Tudo o que eu quiser, eu vou tentar melhor do que já fiz. Esteja o meu destino, onde estiver, eu vou buscar a sorte e ser feliz. Tudo o que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Me dá toda a coragem que puder, que não me importe forças pra lutar. Vamos com você, nós somos invencíveis, pode crer. Todos somos um, que juntos não existe mal nenhum. Vamos com você, nós somos invencíveis, pode crer. O sonho está no ar, o amor me faz cantar. Lua de Cristal, que me faz sonhar, que faz de mim estelar, que eu já sei brilhar. Lua de Cristal, nova de paixão, faz da minha vida, cheia de emoção. Lua de Cristal, que me faz sonhar, faz de mim estelar, que eu já sei brilhar. Lua de Cristal, nova de paixão, faz da minha vida, cheia de emoção. Lua de Cristal, que me faz sonhar, faz de mim estelar, que eu já sei brilhar. Lua de Cristal, nova de paixão, faz da minha vida, cheia de emoção. Lua de Cristal, que me faz sonhar, faz de mim estelar, que eu já sei brilhar. Lua de Cristal, nova de paixão, faz da minha vida, cheia de emoção. Brasil, falando em Brasil, eu sei que nós brasileiros estamos com o coração apertadinho, hein? Pois é, amanhã é jogo, hein? Oh, por favor, vamos gritar Brasil!